E eles querem a minha cabeça, querem o fim da minha festa O tempo é meu inimigo e agora a morte me seca Eu sei que ainda estou vivo, mas não sei quanto me é Infelizmente tudo passa, por isso eu tenho pressa Já vi a morte várias vezes de cara comigo Me encarando em UTIs pelo país, eu nunca quis Eu quase fiz besteira aos 25, mas hoje eu tô vivo Com sequelas desse tempo, mas ainda respiro aqui Eu sou jovem pra fazer tantas coisas na vida Mas também não sou velho ao ponto de querer o fim Ainda acredito que a música ensina E só por isso que ainda estou aqui Uma trajetória de aqui, um ritmo punk Droga todo instante, ritmo constante, futuro distante Eu inconsequente, tudo que me prende Passou de repente e agora minha mente se prepara ao fim Estamos indo Rumo a direções vivais Induzidos A situações no mar Pra ver se seremos cínicos A todo tempo estão nos filmando Tudo aqui é controlado, tudo interligado Não existe um acaso, tudo foi criado Tudo aqui se acaba, nada é para sempre Enquanto menos gente a terra agradece Façam suas preces, pois o fim chegou Estamos indo de volta ao princípio Estamos indo ao encontro das almas O silêncio é sinal De calma O silêncio é o sinal Estamos indo de volta ao princípio De volta ao início Se carma sem vícios é um novo ciclo Tudo se alinha, tudo se repete A nova era dentro da data Porque assim a era de aquário rege Ah, me falta ar Me falta amor, me falta mar Me falta fé Me falta mais daquilo que um dia me deu vida E hoje em dia que ironia Mesmo a luz que foi meu guia Hoje tenta me matar Não sei se vocês perceberam Mas todo mundo na terra mudou O alinhamento levou várias almas E as almas que ficaram trocou mudou Usamos um novo enredo onde o medo não tem vez A nossa voz agora é lei O que mais falta pra vocês tirarem a cara E enfrentarem o mundo A vida acaba um segundo Me diz o que cê já fez Amanhã Que te 그 que conhece Vamos ao início A nossa voz E warri Seyr 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 A CIDADE NO BRASIL